O que quer dizer do livro do pastor? Muito importante. Primeiro, é um filho da casa, na verdade faz um primeiro programa de gênero aqui ao nível da nossa igreja. Acredito que vai servir de motivação para que futuras obras possam naturalmente ser editadas e lançadas. Portanto, está lançado o reto e acredito que é uma semente que foi lançada e que vai germinar frutos dentro do tempo certo. Que conselhos deixa para aqueles que não gostam de ler? Bem, primeiro, o mundo está aberto para aqueles que leem e não se perde nada. Uma mente que lê não é a mesma e acredito que todos aqueles que já passaram por essa experiência hoje têm uma maneira diferente de encarar e interpretar os fenômenos sociais. O meu conselho é que leiamos. Não percamos esta oportunidade e esta grande bênção que temos em termos dos livros escritos por aqueles que são nossos. Não percamos esta oportunidade e esta grande bênção que temos em termos dos livros escritos por aqueles que são nossos.